Entre becos e fiados, ponto trinta de esteira Tu vai ver o ponte vermelho, mirando na ta cabeça Tu pode até duvidar, mas nós já te viu passando Não precisa se assustar o bonde, solta a palminha Se for morador do ar, nós tá ficando tranquilo Pode vir a vontade, vai tomar sua mão De dia nós tá na guerra, de novo dia que faz a gente Pro morador e as crianças, sempre fica à vontade Alemão fica fudido, o bonde não prepara Pobre os piques e a luneta, tá tudo monitorado Alemão tu passa mal, pega os canada Pega os ponta-ponta monitorado, passa nada, tudo dor Não tenta não, não tenta não Cava dentro das vielas se quiser pegar o batão Vai da frente alemão, que o bonde vai passar Vai da frente alemão, que o bonde vai passar Alemão não bota a cara, senão vai ter explosão Alemão não bota a cara, senão vai ter explosão Entre becos e fiados, ponto trinta de esteira Tu vai ver o ponte vermelho, mirando na tua cabeça Tu pode até duvidar, mas nós já te viu passando Não precisa se assustar o bonde, solta a palminha Se for morador suave, nós aqui tá tranquilão Mas se for minha mandada, vai tomar sua mão pro malão De dia nós tá na guerra, de novinha que sucessado Pro morador e as crianças, sempre fica à vontade Alemão fica fodido, o bonde não preparado Pobre os piques e a luneta, tá tudo monitorado Alemão tu passa mal, pega os canada Pega os ponta-ponta monitorado, passa nada, tudo dor Não tenta não, não tenta não Vai pra dentro das vielas, se quiser pegar o batão Vai da frente, alemão, que o bonde vai passar Vai da frente, alemão, que o bonde vai passar Alemão não bota a cara, senão vai ter explosão Alemão não bota a cara, senão vai ter explosão Alemão não bota a cara, senão vai ter explosão E aí